Aham, olha só rapaz, branquinho devidamente trajado com traje de banho, o traje na verdade de entrar na água né, do corpo de bombeiros, olha só aqui ó, logo do bombeiros, bandeira do Brasil. Pois é, você deve estar se perguntando, por que que o branquinho está vestido dessa forma, todo paramentado? É porque hoje eu estou aqui com uma equipe das operações em desastre do corpo de bombeiros do estado de Goiás, e nós vamos mostrar como são feitas algumas operações na água. Três delas, duas nós vamos mostrar na prática, fazendo uma simulação, e uma a gente vai explicar como funciona. A gente vai explicar como funciona aquela operação quando a vítima está desaparecida, submersa na água. Vamos falar também de outra, quando a vítima acaba de cair e está ali se afogando. E por último, aquele tipo de operação, quando por exemplo, a pessoa ficou com o carro em uma enxurrada, ela ficou ilhada ali, aquela água em movimento forte, e o pessoal do corpo de bombeiros vai mostrar como é feito o salvamento. Vamos para a primeira demonstração, salvamento com vítima na água. No caso, eu vou ser a vítima. Nosso cinegrafista está de máscara. Eu e a equipe de salvamento não estamos de máscara, porque não dá para usar o acessório durante a ação na água. Mantivemos o distanciamento necessário, e procuramos não conversar enquanto estávamos próximos. Então, nesse momento, a gente está simulando uma vítima que está sendo arrastada pela enxurrada. O bombeiro executando a técnica da isca viva, vai fazer o salto dentro do canal de inundação da enxurrada. Nada até a vítima. Vai pegar a vítima. Ele dá o ok para a equipe que está em terra, com sinal na cabeça. A equipe que está em terra consegue trazer o bombeiro e a vítima em segurança até a margem da via pública ou à margem do rio. Vítima chegada em terra com segurança, para avaliação, se teve algum dano físico ou não, e posterior, e caminhamento ao hospital. E se num momento desses não tiver salva-vidas por perto? O bombeiro dá a orientação. Jamais entrar na água para salvar a vítima. Principalmente nessa época de chuva, o pessoal gosta muito de ir para rio e cachoeira. E nessa época acontece muito cabeça d'água. Chove na cabeceira, a água desce com grande volume, com grande força. Então, a primeira coisa que eu tenho que procurar é um material para eu poder alcançar a vítima da terra. Pode ser uma vara de bambu, pode ser uma corda. Se eu não tiver um material para alcançar, é um material que eu possa arremessar. Uma corda, garrafas pets fechadas com a tampa. E uma corda amarrada eu jogo e consigo segurar a vítima. Porque se eu entrar dentro da água, eu vou ser uma segunda vítima. Porque a força da correnteza, nesse momento agora chuvoso, é muito maior. Agora vamos para a segunda situação. Eu sou a vítima em cima do capô do carro, ilhado, esperando ajuda. No momento a gente está simulando uma vítima que seu carro ficou ilhado, na enxurrada. A vítima conseguiu sair de dentro do carro, está em cima do pé do carro, aguardando socorro. A equipe do Corpo de Bombeiros colocou um bote no meio da enxurrada. Vai deslocar com o bote por trás do veículo, onde a água fica mais lenta, a força da correnteza. Vai aproximar da vítima, o bombeiro que está na extremidade vai pegar a vítima, coloca a vítima dentro do bote. E a equipe retorna até a margem com a vítima em segurança para avaliação se teve algum dano físico ou não. Nesse momento a equipe chega com a vítima em terra, vítima em segurança. Aqui a gente passa a vítima para a unidade de resgate, onde vai ser avaliado pela equipe médica se teve algum dano e tem necessidade de ser transportada a alguma unidade hospitalar. Agora a última simulação. Desta vez eu não sou a vítima. E ainda bem que não, né? Neste caso a vítima está desaparecida na água. O tenente explica como se faz a varredura. Então nessa terceira etapa a gente está simulando a situação mais drástica. Quando a vítima infelizmente veio a submergir, sofrendo um afogamento, nós acionamos a equipe de mergulho. Os mergulhadores vão realizar a varredura naquele canal de inundação ou no rio em busca de localização do corpo ou de um bem que foi submergido. E no momento que o mergulhador encontra o corpo ou encontra algum bem, ele retorna à superfície. O outro bombeiro que está em um ponto de apoio, ele consegue trazer o bombeiro, o corpo ou bem recuperado até a margem em segurança. É isso aí pessoal. Hoje vocês conheceram um pouquinho do curso de intervenção e operação de salvamento em desastres do corpo de bombeiros. Esse que a gente mostrou é o módulo 2, que é o módulo aquático. A gente, por exemplo, não utilizou a máscara para fazer a matéria. Por quê? Porque além de não dar por conta da água, se você cair na água com a máscara, ela faz atrapalhar, você pode se afogar. Na água não dá para usar a máscara. A gente também tentou aqui manter o distanciamento social, o distanciamento entre as pessoas. Tudo certinho para fazer essa demonstração para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.